Música 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 Sempre do rei no meu chão Te pato de chá, o arrua na cabeça E o que é nao, e o que é nao Já tu, o que é feliz E vou na vida, e a cabeça E vou nao, e vou nao, e vou nao E nao, e nao, já tu, o que é feliz E vou na vida, e a cabeça 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 Amém. 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 Amém.